O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos ontem, quarta-feira, dia 15 de dezembro, a favor de manter a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina para viajantes que chegarem ao país. O julgamento aconteceu em plenário virtual, no qual os ministros inserem o voto eletronicamente no sistema do STF. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado, dia 11 de dezembro, e atendeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. A maioria dos ministros acompanhou o voto de Barroso, mantendo a exigência do passaporte, mas estabelecendo que brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil que viajarem para o exterior após 14 de dezembro e, ao retornar, não apresentarem comprovante de vacinação, deverão comprovar o teste negativo de covid-19 e fazer quarentena de cinco dias, que somente se encerrará com um novo teste negativo. De acordo com uma decisão do ministro, quem viajou antes do dia 14 precisa, ao retornar, apresentar comprovação de teste negativo de covid. Barroso propôs que, abre aspas, Cabe às autoridades sanitárias regulamentarem o monitoramento e as consequências da inobservância de tais determinações. Fecha aspas.